It's me, Queen of Queens Me conta mentida, me conta na espiga no kuma O misto de brinca com sua filha Tudo ora no gruda a suma Barra e sapatilha Maquê cuca na levante a só Na bocaçá Maquê cuca na Mitinga Aliás Inshallah mina caçou, na faisiu feliz Felici Se a lajabi, não é seu feliz Inshallah minha agressa ou não fazê-se feliz Se a lajabi, não é seu feliz Se a lajabi, não é seu feliz Nos santos e vi, até quantos? Nos santos e vi, até quantos? Até quando? Até quando? Minha bonda, até quando? Até quando, até quando, tu não leva a minha cabaça Minha sessão se vi, até quando Minha sessão se vi, até quando Até quando, até quando, tu não leva a minha cabaça Até quando, até quando, tu não leva a minha cabaça Se vi importante e felicidade, mano, tenho que respeitar também, não garantis Lembra, cria, filho, nunca sabe, isso é alegria, é bênção, é sim verdade Vou ter que cumprir, vou promessar, é a desenha sonho contente, é de meninessa Ser de dona de minha casa, tem minha família, tem minha morança Com esse filho, com esse tu, vou te esquecer, casamento e sagrado Toma decisão, está já pronto, se vou na tarde, não sai na porta Minha sessão se vi, até quando 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 Onde há, onde há ele nasce do meu be, 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 yeah